Veja bem e seja bem bonito Veja como é bom enxergar melhor Os olhos são a janela da alma, cuidar deles vai muito além do que você enxerga Óculos das melhores marcas, com lentes de grau e solar, na ótica e relogiaria Veja Luz Avenida Cis Brasil 382 Um acidente de trânsito mobilizou o SAMU de TAPES na manhã desta segunda-feira, 18 de setembro Conforme informações, um veículo Gol de placas IDK242, que seguia no sentido Bairro Centro Ao perceber a pedestre atravessando a rua, tentou efetuar um desvio Mas a vítima acabou colidindo na lateral do veículo e o motorista acabou batendo em outro carro que estava estacionado A vítima, identificada como Marina Fraga, foi levada para o Hospital Nossa Senhora do Carmo pela equipe do SAMU A Brigada Militar também atendeu a ocorrência A vítima segue em observação, mas passa bem